Existe um outro ponto que é Doutor, nós fizemos uma estimulação, não teve problema nenhum, não teve complicações, não teve excesso de medicamentos, não teve uso de comprimidos, está tudo perfeito, mas chegamos no último momento do amadurecimento, os folículos têm 5 folículos de 18 milímetros, ou seja, um momento perfeito de crescimento, isto é um exemplo, é muito raro ter isto, mas 5 folículos de 18 milímetros, fizemos o uso daquele último medicamento para amadurecer, que seja Ovidrel, Gonapeptil, Lupron, Choromon, por exemplo, e eles vão fazer o amadurecimento durante um período, chegamos lá para fazer a captação e não saíram 5, saíram só 2 maduros e 3 óvulos imaturos. O que pode ter acontecido? Aquele medicamento que nomeei para vocês, eles têm suas indicações, eles têm também um tempo e às vezes esse tempo pode ser um pouco mais curto, não necessariamente para todos, às vezes para você, você precisa um tempinho a mais para que esses óvulos possam amadurecer. Então, antigamente se fazia a fertilização, o amadurecimento com 34 horas. O que acontece se eu espero 37, 38? Esses folículos vão romper, porque o fato de você usar o medicamento de amadurecimento faz que ele amadureça, mas eu preciso chegar com 34, 35, 36 horas antes dele ovular para conseguir aquele óvulo maduro. Doutor, e se eu não deixei os 36 horas, por exemplo, será que eu posso ter óvulos imaturos? Sim. E é aí onde existe a personalização, saber dos antecedentes da paciente, saber se ela já fez tratamentos anteriores e qual foi o resultado, número de óvulos maduros, número de... Música